... com os pontapés mais fortes do mundo, Rodrigo. Atenção ao Rodrigo, bateu e marca o Brasil. Marca Rodrigo, bola colocadíssima, pontapé ganhou para a vantagem brasileira. Gadeia para o lado contrário, Nando novamente para Gadeia. O Brasil longa jogo, dá lá ali, dá golo. Estava lá Diaguinho para encostar, Vítor Hugo não tira. Atenção ao Ferrão, grande trabalho, dispara! Golo do Brasil, que trabalho sublime de Ferrão. Pé direito, pé esquerdo e depois o pontapé. Para o terceiro golo brasileiro. Joga lá o Santana, tenta dar espaço a Artur e aparece! Golo para o Brasil, Bebet tentou encurtar, mas não conseguiu. É o quarto, é de Artur e tem agradecimento ao céu. Bola para dentro, sai o Brasil, com perigo, Rodrigo dispara e... Vai dar o quinto golo brasileiro, marca Rodrigo, bisa na partida. Bola para o remate e o gol do Portugal. Marca Tiago Brito, no dia da internacionalização, 67. Cardinho para as mãos de Guita, atenção, de imediato Guita a tentar. Marca para o Brasil, de costa a costa, de banda a banda. Seis, marca Guita para o Brasil. Marca Tiago Brito, no dia da internacionalização. Marca Tiago Brito, no dia da internacionalização. Marca Tiago Brito, no dia da internacionalização. Marca Tiago Brito, no dia da internacionalização.